Música Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho só sabe pular Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho não sabe andar O sapinho não sabe andar? Não! Por quê? Por quê? Porque ele só pula Pula, pula, pula seu sapinho, pula, pula, pula seu sapão Pula, pula, pula bonitinho, pula, pula, pula na minha mão Música Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho só sabe pular O sapinho só sabe pular, pula pra cá, pula pra lá, o sapinho não sabe andar O sapinho não sabe andar? Não! Por quê? Porque ele só pula Pula, pula, pula seu sapinho, pula, pula, pula seu sapão Pula, 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 pula bonitinho, pula, 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 pula na minha mão Pula, pula, pula seu sapinho, pula, 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 pula seu sapão Pula, 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 pula bonitinho, pula, pula, pula na minha mão Pula, 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 pula